Quais são as que precisam de carência, Lucas? Além da qualidade de segurado, precisa de carência. Dez meses de carência. A pessoa precisa ter trabalhado ou contribuído dez meses antes do fato gerador. Segurado especial, que é o rural, gente. Segurado especial. Contribuinte individual. E o contribuinte facultativo. Então, essas três vão precisar, sim. Elas vão precisar ter contribuído, no caso do contribuinte individual e segurado facultativo, pelo menos dez meses antes do fato gerador. Como também, no caso da rural, da segurado especial rural, que é o nosso enfoque aqui nessa aula de agora, ela vai ter que comprovar que ela trabalhou dez meses de roça, pelo menos dez meses de roça, antes do meninozinho nascer, certo? É assim que funciona. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti